Você sabia que cada animal tem seu par? Existe o macho e a fêmea de cada animal. Vamos ver alguns casais de animais? O bode é o par da cabra. O bode é o macho e a cabra é a fêmea. O cachorro é o par da cachorra. O cachorro é o macho e a cachorra é a fêmea. O leão é o par da leoa. O leão é o macho e a leoa é a fêmea. O galo é o par da galinha. O galo é o macho e a galinha é a fêmea. O touro é o par da vaca. O touro é o macho e a vaca é a fêmea. O gato é o par da gata. O gato é o macho e a gata é a fêmea. O jacaré. O nome jacaré não muda. Então, para diferenciar quem é o macho e quem é a fêmea, temos que falar assim, jacaré é macho e jacaré é fêmea. Então, o jacaré é macho é par da jacaré fêmea. O porco é o par da porca. O porco é o macho e a porca é a fêmea. O nome girafa também não muda. Para diferenciar o macho da fêmea, também temos que falar girafa macho e girafa fêmea. Girafa macho é par da girafa fêmea. O zangão é par da abelha. O zangão é o macho e a abelha é a fêmea. O coelho é par da coelha. O coelho é o macho e a coelha é a fêmea. O sapo é par da sapa. O sapo é o macho e a sapa é a fêmea. O urso é par da ursa. O urso é o macho e a ursa é a fêmea. O urso é o macho e a fêmea.